Olá, aqui é a Elsie e eu estou aqui para apresentar o primeiro vídeo dessa série nova do meu canal, que se chama Mente Zerada. O objetivo dessa série é ajudar você a diminuir a enxurrada de pensamentos negativos que você tem durante o dia, durante a semana, de uma forma geral. São eles, são esses pensamentos negativos, a primeira coisa que desencadeia a ansiedade. Você sabe quantos pensamentos passam pela nossa cabeça por dia? Cerca de 60 a 80 mil pensamentos. É muita coisa. Agora, imagine que o ansioso pensa 90% disso, coisas negativas. 90% disso ele rumina a respeito de coisas negativas e fica calculando o perigo potencial das situações. Quando eu tive o transtorno de ansiedade, essa era a principal dificuldade que eu tive, justamente de aquietar esse verdadeiro bombardeio de pensamentos negativos. E mesmo sabendo que o que originava todas as minhas emoções negativas era a maneira como os meus pensamentos se repetiam como um disco riscado, se repetiam numa ruminação o dia inteiro, ainda assim eu tive muita dificuldade em mudar isso na prática. Eu sei que você passa por isso, os meus alunos e os meus pacientes relatam essa mesma dificuldade, essa mesma luta interna e é para isso que essa série de vídeos foi criada. Para te ajudar, em primeiro lugar, a entender por que esses pensamentos negativos acontecem, ou seja, o que tem por trás deles e também a modelar esses pensamentos. E tudo começa por zerar a sua mente dos pensamentos negativos e intrusivos, quebrar a rigidez de pensamentos que você estabelece como verdades absolutas e começar a zerar a sua mente. Zerar a mente não significa não ter nenhum pensamento negativo ou não pensar, isso não existe, a nossa mente não é capaz de fazer isso. Zerar a mente significa aprender a ancorar a atenção, o foco e a consciência no aqui e no agora, impedindo que a mente divagadora te descolhe da realidade e tentando impedir que ela produza ansiedade, que produz o pânico ou qualquer outro tipo de emoção desfuncional como um medo excessivo. Por exemplo, a gente sabe que a ansiedade é permeada pelo medo, medos absurdos de situações banais. Quem nunca teve isso não consegue entender a dimensão que é uma mente negativa trabalhando contra você o tempo todo, produzindo medos absolutamente irracionais, de coisas que muitas vezes vezes para outras pessoas, parece bobagem, e medos que muitas vezes o ansioso tem vergonha de contar para outras pessoas, porque são realmente coisas muito corriqueiras. E esse é um espaço em que você vai poder compartilhar tudo o que você pensa a respeito disso, principalmente aprender a mudar esses pensamentos intrusivos e também interagir com outras pessoas aqui nos comentários dos vídeos. Lembre-se, procure sempre um profissional capacitado para diagnosticar o seu quadro emocional e aconselhar o seu melhor tratamento, ok? Tanto o tratamento psicológico quanto o psiquiátrico. Jamais pratique a automedicação, ok? Automedicação é uma questão de saúde séria e não pode ser feita. A autocura e a autoajuda não funcionam para o corpo e muito menos para a mente. Se você está aqui no meu canal, você está tentando abrir a consciência, conhecer mais a respeito da ansiedade, mas os vídeos do canal não vão te curar. A ansiedade é uma coisa séria, o pânico é sério, procure ajuda de um profissional, ok? Mas afinal, por que a gente pensa tanta coisa negativa? E pior do que isso, são pensamentos que são julgadores e expressam o quanto você tem medo de tudo e de todos. Expressam o quanto você também não gosta muito de você. É ou não é verdade? Na verdade, seria incrível se a gente só dissesse coisas boas a nosso respeito o dia inteiro. Aliás, seria incrível se as pessoas dissessem só coisas boas a nosso respeito o dia inteiro. E claro que você já deve ter reparado e aprendido que o vilão dos nossos chamados estados emocionais são pensamentos que ditam uma relação muito ruim e desfuncional com nós mesmos. A gente tem quase uma aversão a nós mesmos. A gente se xinga, se julga, se critica de uma forma que a gente não faz com os outros. Então, a autocrítica excessiva, as autocobranças, né? Achar que você não é bom o suficiente. O medo das pequenas coisas, mas que são medos absurdos, né? Isso é muito comum dentro do quadro da ansiedade. Pra você ter uma ideia, eu tinha medo da noite, né? Começava a anoitecer e eu ficava estranha e com medo. Depois é que eu fui, entendeu o porquê, né? E por que a gente pensa tanta coisa negativa a nosso respeito? Basicamente, nós temos duas razões pra isso. Com as nossas experiências, nós vamos construindo ao longo da nossa vida uma autoimagem. A gente vai criando conceitos a respeito de nós mesmos, baseado naquilo que os outros nos dizem que nós somos. E essa imagem acaba sendo negativa, né? A gente acaba construindo uma imagem de que a gente precisa ser forte e perfeito pra competir e pra gente conseguir se adaptar nesse mundo. Porque o mundo é muito hostil e a gente é muito frágil. Então, essa característica de pensar negativo é um mecanismo do nosso cérebro pra nos proteger desse contexto. E essa característica se chama negatividade intrínseca. O nosso cérebro precisa ficar o tempo todo escaneando a realidade, procurando os perigos, né? Como eu digo, procurando os atiradores, pra que a gente se proteja, pra que a gente fuja e pra que a gente lute contra esses perigos. O problema é que o ansioso disfuncional, ele tem uma desregulagem que faz ele prestar a mesma atenção pra o perigo real e dá a mesma importância que lhe dá o perigo real pro perigo potencial. Ou mesmo pra um perigo que não existe, não existe a menor chance daquilo acontecer. Você sabe do que eu tô falando. Eu bombardeava o meu cérebro o tempo inteiro com coisas do tipo, meu Deus do céu, tal coisa, nossa, a prova, nossa, a doença, nossa, o meu olho tremeu, enfim, eu tinha preocupação excessiva com doença, é diferente de hipocondria, né? Hipocondria, você consome o remédio, eu não consumia, não podia, eu controlava até a quantidade de açúcar que eu ingeria porque eu achava que eu ia passar mal porque consumia muito açúcar. Eu tinha, eu ficava o tempo todo me vigiando. E o meu cérebro se traumatizou nesse sentido. O cérebro fica em constante estado de alerta e só observa as coisas potencialmente negativas. Então é por isso que o ansioso não pode ouvir ou cogitar nada de negativo que exista nessa realidade. Por isso que o ansioso, ele não pode ouvir notícia ruim na TV que ele acha que vai acontecer com ele. Ele interpreta que o perigo potencial é igual ao real. E o que acontece com o meu corpo? Ele reage a isso, né? Então assim, hoje no ansioso, esses mecanismos estão trabalhando contra ele. Estão trabalhando contra você. O foco nesse perigo potencial se transformou em uma coisa autodestrutiva. E isso é uma coisa ruim. A coisa boa é que tem como mudar isso. Se a gente parar um pouquinho para pensar, o estado emocional é determinado pelo pensamento que percebe a realidade como perigosa, se eu mudar o pensamento, o resto também muda, tá certo? E como é que eu mudo a minha percepção da realidade? Porque falar é fácil, né? Então eu paro de pensar negativo e passo a pensar positivo? Não, não é assim. Não funciona assim. Por isso que eu falo, não ache que esses vídeos vão curar a sua doença que vai acontecer um milagre. Na prática as coisas são mais difíceis. Até porque elas exigem muito esforço e repetição para se realizarem. O mesmo esforço e a mesma repetição que você aprendeu e exercitou durante a vida inteira para chegar até aqui. É por isso que eu fiz esse material para você testar nos próximos dias. Fique até o final que eu vou passar as técnicas para você experimentar. Faça as práticas que eu vou te passar nesse vídeo, nessa série de vídeos. Aprenda como você pode mudar os pensamentos usando as técnicas de mindfulness e de difusão, que são técnicas de atenção plena e de olhar em perspectiva. São técnicas que eu uso no meu consultório, com os meus pacientes e no meu programa. Se você já me conhece, está participando da jornada Sete Dias Bem, você sabe que eu estou tentando ensinar a inverter a relação hoje que existe entre você e seus pensamentos. Ou seja, você vai aprender a usar os seus pensamentos ao invés deles usarem você, como acontece hoje. E assim, não existe nenhum segredo. O segredo é, se você quiser mudar alguma coisa na sua vida emocional, a única coisa que você precisa fazer é mudar a maneira que você pensa. Esse diálogo interno ruminativo, que eu chamo desse motor de liquidificador ligado o tempo todo, junto com as crenças negativas limitantes, são uma bagagem que todos nós carregamos. Mas o que faz a diferença entre uma pessoa emocionalmente saudável e uma pessoa com um transtorno emocional? O que difere nesse pensamento? O que difere é o quanto cada uma delas acredita nesse diálogo comandado pelas crenças que elas têm. Ou seja, todo mundo pensa negativo. Ponto. Só que assim, o ansioso, ele tem um excesso, um bombardeio de pensamentos negativos a respeito dele mesmo, que é muito desproporcional, se comparado com uma pessoa que é emocionalmente saudável. Além do excesso de pensamento, é o tipo, a qualidade do pensamento. É mais ou menos como a gente imaginar manter uma relação, sei lá, de amizade com uma pessoa que a gente não gosta e que a gente fica xingando o tempo todo. Essa é a relação que você tem com você mesmo. Você se permite se dizer todas essas coisas a seu respeito. Coisas que você não diria a ninguém e também não deixaria ninguém dizer pra você. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? Você acredita em tudo de ruim que sua mente diz pra você. E quanto mais negativa for a coisa que essa mente disser pra você, mais você acredita. Se a sua mente tiver algum comentário positivo, te falar alguma qualidade, você duvida. Você fala, não, imagina, eu não sou bom em nada. Você nega. Você fica repetindo esse enredo fictício, negativo, como se fosse um mantra ruim. É uma gravação robótica na sua cabeça que se apresenta em quase todas as situações. Vamos ver uma situação normal. Do tipo, tal coisa não poderia ter acontecido. Qual que é a resposta automática que você acaba ruminando? Como eu sou azarada, como que isso é óbvio que ia acontecer comigo, eu só faço bobagem, né? Meu Deus, e agora deu tudo errado. Eu sempre falho, sou um fracasso, eu nunca faço nada direito. É que os outros isso não acontece, só acontece comigo. Vem um sentimento, uma mistura de culpa com vergonha, né? Então, assim, esse é um padrão da negatividade intrínseca que vem diante das situações. E você acaba se detonando e achando que nunca vai conseguir. Agora, quem é que consegue sobreviver a uma avalanche de pessimismo dessas? Está na hora de mudar essas respostas automáticas por uma única razão. Porque você merece se dar uma chance. Quando você erra, e diante do novo, por que não? Você merece uma relação melhor com você mesmo. E hoje eu vou mostrar para você como pelo menos começar a perceber essas respostas automáticas, ruminativas e começar a praticar a substituição por um pensamento diametralmente oposto a esse que você acaba automatizando. Só que veja, não é um pensamento oposto, diametralmente oposto, porque ele é positivo. Pensar positivo não anula o pensamento negativo. Mas o exercício que você vai fazer é tentar começar a ter uma relação mais positiva, mais tolerante e mais amorosa com você mesmo. Está certo? Não adianta sair do oposto de dizer nada vai dar certo, para sim, tudo vai dar certo, se isso não fizer sentido. Então, assim, eu dei o nome para essa técnica de pense assim e não assado. E nela eu vou oferecer alguns exemplos para você de ancoragem de pensamento que vão conectar você com a realidade e não com uma crença negativa limitante que é absolutamente questionável, que não é uma verdade absoluta, mas que foi construída na sua cabeça, uma crença negativa a seu respeito. E a ancoragem de pensamentos é uma técnica de mindfulness, de atenção plena, que é muito poderosa porque tem o princípio de acionar a consciência e a atenção de forma voluntária, fazendo uma ótima conexão dos seus pensamentos com o quê? Com a realidade. O pensamento consciente é o oposto daquele pensamento ruminativo, devagador, que é fantasioso e é inconsciente e é aleatório, né? E que está magnetizado para o negativo. Conforme você exercita a repetição de pensamentos conscientes ancorados na realidade e no aqui e agora, isso vai se tornando uma forma de mudar o seu estado emocional. Vai se tornando uma forma de desligar o pensamento que origina a ansiedade, que vê perigo em tudo porque ele se ancora numa percepção da realidade como negativa, né? Isso leva tempo. Eu digo para você ter paciência, não existe mágica, não existe pílula mágica, a vida não dá salve, tá? Pensamentos negativos, além deles terem sido construídos ao longo da sua vida, eles se tornaram um vício ruim, né? Eles se tornaram um hábito ruim na sua cabeça. Então você vai substituir o hábito ruim de pensar negativo por um novo hábito bom de pensar coisas reais e positivas a seu respeito. E elas vão se tornar verdade. Então o primeiro passo para fazer isso é perceber, é observar quanto do negativo que você vê é apenas uma percepção errónea. Você vai começar a sacar, você vai começar a perceber quando que você está preso nessa jaula do pensamento negativo. E tem gente que diz assim, ai doutora, eu não penso negativo. Pensa sim, porque todo mundo pensa. E não é ser pessimista, ok? Não é apenas ser pessimista, é ver risco em tudo. Quando você reformula o pensamento seguindo o roteiro que eu vou dar para você aqui logo em seguida, você muda o estado emocional. Veja, você pode fazer o seu próprio roteiro, desde que sejam afirmações positivas e não estapafúrdias ou duvidosas do tipo, sim, vou ficar milionário, quero ficar milionário e vou ficar milionário. Então, pé no chão, tá bom? Eu quero que você foque no tentar e não no conseguir. Talvez alguns deles não vão funcionar. Daí você muda, use outro, né? Você não precisa ser perfeito, né? Feito é melhor que perfeito. Apenas tente. Então, vamos lá. Pense assim e não é sábado. Ao invés de pensar, eu não vou conseguir, que é uma crença negativa limitante, pense, eu não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. E se eu não conseguir, eu vou me perdoar por isso. Repita isso várias vezes ao dia. cada vez que essa crença aparecer na sua mente. Que isso vire um mantra. Em segundo lugar, segundo pensamento, ao invés de pensar, eu sempre fracasso. Pense, todo mundo fracassa. Isso é ser humano. Isso é humano e é aceitável. Fracassar faz parte do processo e não é o resultado dele. Eu me permito fracassar. Repita isso várias vezes ao dia e sempre que estiver diante dos seus fracassos, como todos nós humanos sempre estamos. Em terceiro, ao invés de pensar, eu não gosto nem de mim, nem do meu corpo. Pense, eu não sou ou o meu corpo pode não ser exatamente o que eu gostaria que fosse nesse momento. Mas eu estou trabalhando para aceitá-lo exatamente como eu sou e como o meu corpo é. Hoje, somente hoje, eu me aceito integralmente como sou. Eu aceito o meu corpo como ele é. Lembre-se, talvez você não consiga, mas tente. O importante é começar, é tentar, sem se preocupar com os resultados imediatos, sem se preocupar em ser perfeito. Lembre-se que o importante é você observar, começar e tentar, não é conseguir. Não se preocupe com os resultados imediatos e se hoje você não sair feliz e saltitante e eliminar os pensamentos, é porque isso aqui é pura bobagem. Persista, insista e não desista. Tudo começa em trabalhar esses pensamentos. E as mudanças, elas só vão acontecer devagar, por repetição e de forma natural. Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, faça um comentário aqui e eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu quero que você se sinta à vontade no meu canal também para interagir com as outras pessoas. E você também pode compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha ou sabe que sofrem com ansiedade, com pânico ou com um transtorno emocional. Mostre para os seus amigos e familiares que isso pode ajudar essas pessoas a compreenderem melhor a sua condição. Não se esqueça de dar um like no vídeo, deixe um comentário e o que é mais importante, assine o canal e clique no sininho das notificações para você receber os avisos assim que eu postar o próximo vídeo. Ok? Um abraço para você, fique em paz. Tchau.